Galera, tá começando mais um vídeo no canal e se você tá assistindo e não é inscrito, já se inscreve pra ajudar a gente a bater nessa meta de 100 mil inscritos. Pessoal, no vídeo passado a gente fez o Mangekyou do Itachi que tá aqui no meu inventário, vou até aproveitar pra equipar ele, muito, muito bom, olha que bonitinho, olha que bonitinho. E no vídeo de hoje, galera, a gente vai fazer o Byakugan, mas tem um motivo, galera, o porquê eu quero fazer um Byakugan, vou mostrar pra vocês. Como vocês podem ver, galera, tem o Jogun e o Karma, né, só que a gente só consegue fazer eles fazendo o Byakugan. Esse daqui é o Byakugan normal, né, que não é tão simples de fazer, mas também não é tão difícil, a gente vai fazer no vídeo de hoje. E eu também quero fazer no vídeo de hoje, galera, o Byakugan ativado, como vocês podem ver aqui. E pra um outro vídeo, galera, eu quero fazer o quê? O Byakugan Otsutsuki, já é mais difícil, eu nem sei se a gente consegue, né, esse DNA Otsuki, como que a gente consegue, se você sabe, deixa aí nos comentários. Pra gente conseguir fazer esse Byakugan aqui e depois fazer o Jogun, galera, que é o olho do filho do Naruto, pra quem não sabe, do Boruto. E é assim, galera, a gente consegue fazer o Karma, né, e o Karma Level 2. Então, o intuito é fazer o Byakugan pra conseguir esses outros olhos. Antes de começar aqui o vídeo, galera, eu tava batendo nesse trem aqui, ó, pegando o TP, como vocês podem ver, eu tô com 2.000 e pouco, por quê? Porque eu quero comprar a Shinobi Disassembly. A gente precisa de 2.000 TP, a gente tem 2.170, então, ó, vamos ver se a gente consegue, galera. Acho que é só apertar Shift. Compramos, galera, compramos, velho. Vamos ver como que é esse trem aqui na mão. Ó, nossa, eu lembro que eu tinha uma no Mine Guerra, hein, muito, muito doido. Vamos testar ela, galera. Será que ela é mais forte no Hit? Eu não sei, galera, deixa eu ver se mostra dano ela. Ah, mais 14 de dano de... Caramba! Nossa, galera! Nossa, a melhor coisa que a gente fez foi ter feito isso daqui, foi ter comprado isso daqui, galera. Olha, é um Hitzinho, velho, ó. Nossa, ela tem um delayzinho, eu tô vendo aqui, ela tem um delay meio longo, né, não dá pra gente dar muito Hit porque ela é OP. Mas vamos ver contra um Nisa Shenju, galera. Ó, já é bem mais sábado, galera, só que esse delay aqui é um pouco ruimzinho, né, mas, bom, muito, muito bom. Eu vi, galera, num comentário que tem um bug, eu não sei se é verdade, que eu vou testar, que sabe aquele pergaminho de invocação no chão? Se a gente pegar um TP aqui, ó, esse negócio de TP aqui e bater nele, a gente tem TP infinito. Se eu achar algum por aí perdido, eu vou fazer o teste, né? Vamos parar de enrolação, né, galera, e vamos focar aqui no Byakugan, senão a gente não vai fazer esse negócio nunca. Vamos ver o que a gente vai precisar, ó. 3, 6, 7, 8 chakras normais e um DNA Ryuga. O DNA Ryuga a gente já tem ele aqui, beleza. A gente vai ter que matar alguns ninjas, galera, pra gente conseguir chakra. E eu quero pegar o seu argumento, tipo, de Raitun, de fogo, pra gente fazer alguns jutsu muito legais aí. Então, eu não vou ficar batendo lá no tronco, né, que eu sei que é bem mais rápido. Ah, galera, eu lembrei agora que vocês comentaram no vídeo sobre a bandana, né? Muita gente comentou da Vila da Folha, né, todo mundo sempre gosta da Vila da Folha, então será a da Vila da Folha que eu vou comprar assim que eu vou estar lá pra nossa base. Na verdade, a gente não precisa nem voltar pra base, galera, a gente consegue comprar aqui, né, se eu não me engano. Tinha aqui, ó, Outfit, ó, spawn aqui, galera, ó, vamos comprar, vamos comprar. Beleza, ó, bandana da Vila da Folha, a gente pega aqui, coloca aqui e prontinho, galera, compramos a nossa bandana, velho. A gente consegue equipar ela aqui, deixa eu ver, como que a gente fica. Nossa, galera, ó, não, que doido, olha isso aqui, velho, não, a gente ficou muito, muito bonitinho. Muito obrigado aí pra quem comentou, eu tô sempre de olho nos comentários, galera, sempre, sempre. Esse ninja aqui é qual, galera? Olha, é o Uchiha, velho, tem a bandaninha ali, tipo, meio que riscada, como se fosse o Itachi, velho. E muito, muito bom, ó, aqui, ó, esses fragmentos que eu tô falando que eu quero, galera, ó, pra gente fazer alguns juts depois, então, vamos matar mais ninja aqui. Olha a gente correndo que bonitinho que é, galera, não, muito, muito doido, velho, cê tá maluco? A gente pegou uma quantia boa aqui de nano chakra, né, pra gente fazer alguns chakras, né, que eu acho que já é o suficiente aqui, vamos fazer alguns, deixa eu ver se eu esqueço daqui, acho que já dá, hein. Nossa, parece que foi mais rápido ter pego esses nano chakra, galera, a gente já fez 12, eu acho que já é o suficiente pra gente fazer o primeiro Beakugan aqui, galera, só pra eu ter uma certeza, cadê, cadê, a gente já consegue fazer. Bora pegar ele aqui, velho, prontinho, prontinho, vamos tirar o nosso Mangekyou aqui do Itachi, galera, e agora é a hora, hein, agora é a hora, hein, vamos equipar, vamos equipar. Ó, que coisa bonitinha, velho, a gente ganhou ataque, mais dois de ataque, mais três de vida, mais três de salto, mais dois de defesa e velocidade, ainda bom nos visão noturna, o que é bom, galera. Mas vamos olhar bem de pertinho aqui, ó, olha aí que coisa mais bonitinha, velho. Não, sério, ó, muito, muito lindinho esse olho, galera, já que a gente fez o primeiro, né, agora a gente tem que fazer o Beakugan ativo, né, acho que vai ser o mais complicado agora. Cadê, aqui está ele, ó, a gente já tem o Beakugan, agora, nossa, a gente já precisa de giga chakra, galera, vou ficar aqui mesmo, aqui, ó, farmando um TPzinho por aqui, galera, pra gente comprar o giga chakra, né, que é bem mais fácil, né, cadê aqui, ó, 800, caramba, galera, é muito TP, velho. A gente vai ter que comprar chakra normal e ir fazendo, galera, esse vai ser o jeito, então bora fazer isso igual no último vídeo. Ó, a gente já está com 290, galera, acho que já dá pra comprar aqui, né, então vamos comprar aqui alguns aqui, ó, deixa eu ver quantos a gente consegue comprar, a gente comprou vários, velho, boa, acabou nosso TP. Quantos que a gente conseguiu comprar aqui, a gente conseguiu 8, velho, acho que o 8 dá pra fazer um giga chakra, eu acho que é 8 ou é 9, acho que tem que preencher tudo, né, é verdade que faltou 1, galera. Nossa, a gente vai precisar, ei, a gente vai ficar muito tempo ali, galera, a gente vai ficar muito, muito tempo. Ó, conseguimos 500 e pouco, galera, 534, eu acho que já é o suficiente, né, vamos aqui na loja pra gente comprar, vou comprar, nossa, o máximo que eu consegui. Olha como que vai rápido, galera, não dá pra quase nada, velho, não dá pra quase nada, literalmente, velho, nossa senhora, é, é, vai demorar, pessoal, vai demorar muito. Quando tiver tudo pronto, eu volto aqui com vocês. Já consegui fazer 5 giga chakra, galera, que foi complicado e eu acho que agora a gente já tem o TP suficiente pra comprar o resto, galera, pra gente conseguir fazer os outros dois, ó. Deixa eu ver, acho que não vai ser o suficiente ainda, velho, vai ser? Não, a gente tem, deixa eu ver quanto aqui, a gente tem 7, vai faltar ainda, galera, vai faltar. Agora tem que dar, pessoal, sério, agora tem que dar, ó, a gente já tá com 15, a gente precisa do quê? 9 mais 9 é 18, acho que é isso mesmo, não sou muito bom de conta, mas que a gente já consegue comprar, galera, com o TP que a gente tem aqui. Deixa eu ver, vai, deixa eu ver se deu certo, galera, a gente tá com quanto? 17, nossa, tomara que dê certo, vai faltar 1, velho. Não, se falta 1, vou ficar muito bravo, galera, vai, 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 ah, não, não acredito que faltou 1, velho, falta 1, galera, 1, 1, cadê, a gente já consegue pegar aqui rapidão aqui, ó, boa, 90, acho que a gente já consegue comprar outro, prontinho, agora sim, galera, agora vai dar, velho, vai dar, beleza, prontinho. Se eu não me engano, agora é só a gente tirar o nosso Byakugan aqui, né, galera, ó aí, a gente tirou, ficou escuro, velho, e colocar ele aqui no centro e colocar o giga chakra em volta, galera, acho que é isso mesmo. Faltou 1 ainda, meu Deus do céu, velho, eu tô doido a cabeça, eu tô doido, só pode? E lá vamos nós, mais uma vez, galera, em busca dos TP aqui pra gente conseguir, mas agora é bom que falta só 1, então vai ser muito, muito rápido. Agora já dá, velho, agora já dá, sério, se não der, cadê, a gente tem que comprar, galera, mais 1 deu, nossa, ó, sério, cadê, se não der certo esse negócio, galera, ou a gente vai ter que comprar mais 1, 8 ou é 9? São 9, velho, eu tô, galera, eu tô muito doido, velho, não, eu tô muito doido, tamo quase, galera, tamo quase, falta pouco, falta pouco, agora é a hora, galera, 90, 90, pronto, conseguimos, só mais 1. Vai, beleza, compramos, agora sim, velho, agora sim, agora foi, aí, beleza, pessoal, beleza, vamos tirar aqui, vamos colocar ele aqui, velho, agora vai, agora vai, beleza, 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 beleza. Peguei o errado, tô tão nervoso que tô pegando o errado, galera, coloca aqui, prontinho, pessoal, aqui está o nosso Byakugan ativado, velho, vamos equipar ele aqui, beleza, ó, faz o somzinho do Byakugan mesmo, galera, calma aí, olha que doido, o do Sharing, o do Mangeki-O, ele faz o do Mangeki-O, ó, muito, muito doido, não, sério, o Jedi deu aulas desse negócio, ó, agora o lindo Byakugan mesmo, mas olha isso aqui que bonitinho ativado, galera, muito, muito mais massa que o normal, hein, não, cê é doido, muito, muito massa, curti muito, 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 muito. E agora que a gente já fez o Byakugan normal e o Byakugan ativado, galera, o nosso objetivo mais pra frente aí é fazer, galera, o Byakugan Otsutsuki, mas eu preciso do quê? Do DNA Otsutsuki, deixa aí nos comentários se você sabe como eu consigo esse DNA, beleza, porque aí a gente faz esse e depois faz o Jogun e assim a gente faz o Karma. Diga também nos comentários o que vocês querem que eu faça no próximo vídeo, galera, tem, sei lá, outro Mangeki-O, algum modo diferente, alguma arma ou algo do tipo, diga aí pra mim, fechou? O vídeo de hoje foi esse e tal, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber todas as notificações de vídeo novo, beleza? E até o próximo vídeo, falou! Tchau! 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 Tchau!